Oi gente, ali tem um, aquele negócio que atira amor, canhão, olha, gente, eu acho que aqui é algum forte, alguma coisa que tinha uns canhões ali do lado de fora, dá pra vir tirar foto, as vezes até museu, sabia, museu da marinha, alguma coisa, mas eu não consegui gente, ver a placa, porque foi de repente, acabou o outro vídeo, aí eu tava conversando com ele, né, falando que eu achei muito bonito a orla ali de Recife, aquela parte ali do porto, aí eu já vi os canhões ali, eu falei, deixa eu filmar, deixa eu filmar, aí eu acabei não vendo. E aí, para os senhores, beleza? A Vânia acabou, né, já entrando o quê? Mostrar. Ai, o rio, ali atrás, ó, perdeu ali atrás. Ai, gente, deixa eu tentar, olha, olha, gente, você consegue, olha o rio ali, ó. Ai, pessoal, tá vendo aí, só um pouquinho aqui pra vocês. Olha, gente, só pode, pode ir, pode ir. Olha, gente, ó, e eu já vi placa de Olinda, tá vendo pra direita? É, o carro da buzina ali, isso. Os pessoal tá aí no... Ué, não era pra entrar aqui, não? Não, é, não, é nós não. Não, não tá, de novo, né? Porque ali tinha uma placa, de Recife. Ah, era? É, tinha uma placa ali. Era por ali mesmo. Ai, meu pai do céu. Não, até pra quando a noite volta ali. É, porque eu vi uma placa, pessoal, finalmente eu vi uma placa de Olinda, né? Não, aqui não tem, não, aqui não tem placa. Não, mas dá pra ir ali. Ó, aqui é área militar, exército brasileiro, que defende nosso país, toda garra, é isso mesmo. É, vai sair ali, meu dito, tá? Vai sair, né? Vai sair, vai. Tá certo. Ai, gente, olha, foi uma capital que eu conheci, que eu gostei, assim, a gente conheceu bem pouco, você pode vir, passar uma semana, depois ir lá pra Maragogi, conhecer nossa cidade e aproveitar e ficar hospedado lá em um dos nossos imóveis. Ó, gente, quando eu falo nossos, não quer dizer que é nossos, né? Os pessoal pensa que é da gente. A gente administra, tá? Então, a gente administra aí, você pode vir, locar. O imóvel, gente, por veraneio, ele compensa porque você pode vir em quantidade de pessoas maiores. Não tem placa. Não tem placa de que é contra a mão e o GPS tá mandando por aqui. Tá mandando por aqui, não quer dizer que pode, né? O cara aqui tá na contra mão, né? É, claro. Desculpa aí, interromper um segundo. Então, gente, olha, casa por veraneio, eu tenho imóveis que recebem até 10 pessoas e não é pago por pessoa, igual pousada e hotéis, é cobrado por pessoa, né? Dois casais, três pessoas e aí por diante é cobrado por pessoa. Já casa por veraneio não é cobrado por pessoa. Muita gente me pergunta, Vânia, vai uma pessoa a mais? Isso vai cobrar mais se o imóvel acomoda 10 pessoas e for 5 e quiser ir mais? Não tem problema, viu, gente? Só que tem que avisar, né? Avisa pra gente tá ciente, tá certo? E o que acontece? Você querendo conhecer Recife, vem pra Recife, conheça e depois dá um pulinho lá em Maragogi e fica lá nos nossos imóveis. É todo equipado, todo mobiliado, tem choval de cama e banho, certo? A única coisa que não tem, gente, é café da manhã, só, só, a única coisa que não tem, né? Mas aí você pode ir no mercadinho, comprar as coisas pro café da manhã ou você pode ir na padaria, que tem bastante padaria, restaurante e tomar café. Isso é o de menos, compensa muito, tá, gente? Ó, esse aqui é um hospital, Santa Amaro. Santa Casa de Misericórdia do Recife. Olha, pra gente, né, amor, é tudo novidade, tá, pessoal? Isso, gente, a gente nunca passou por aqui, é a primeira vez. Acho que aqui é outro hospital, né? Ah, é outro hospital, câncer, do câncer de Pernambuco. Olha, gente. Você viu que a gente já passou um monte de pontes, não foi? Eu nem percebi, mas já passou um monte de rios. Não, percebi, é, rios, isso mesmo. Porque aqui realmente é conhecido como a Veneza, né? Porque tem muitos rios cortando a cidade, né? Shopping, ali tem uma seta para o shopping. Olinda, reto. E no, sei lá, C de Convenções. Ah, centro de convenções. Aí, gente, me perdoe. Eu violeta, C, eu falei, C de Convenções. Ah, tá. Ai, meu Deus do céu. Tem que dar risada, né, gente? Porque ele disse que quanto mais você ri, menos velha você fica. Então, aí ele já aproveitou muita risada de mim mesma. É igual, galera, é igual o Mocotó. Eu amo o Mocotó, sabe? Gosto muito de Mocotó. Aí ela não gostava. Ah, não, Mocotó não e tal. Olha o rio, né? Olha, gente, outro rio, ó. Eu não gosto de Mocotó, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, olha, Mocotó, olha o exército aqui, o pessoal. Gente. Se aliste no exército para você pular de paraquedas, para você conhecer... Aí você vai pintar guia e vai rir, né? O pessoal faz um monte de piada, né? É. Assim, gente, você vai pular de paraquedas, vai ter aquele momento, assim, bem adrenalina, meu, bem legal. Mas eu acho que começa desse jeito aí. Você aprendendo a obedecer ordens, né, amor? Que é o principal. Não, é brincadeira, tá, pessoal? Mas é que o pessoal usou, né? Que quando tem a propaganda do exército, aí mostra o pessoal pulando de paraquedas, mexendo com fuzil. Olha, tem mais a lagoa ali, ó. É, né? Gente, mas tem muito lugar bonito. Tinha um parquinho de show de bola ali, amor. Aí, galera, aí eu falo, olha, amor. Não, amor, não gosto de Mocotó, não, que não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, amor, Mocotó tem muito colágeno e faz muito bem para a pele. Pronto. A partir daquele dia, eu amo a Mocotó. Gente, olha, é a comida que eu mais gosto hoje em dia, é Mocotó. Mocotó, viu, Mocotó. Eu como, que é uma beleza. A gente foi para a Maragogi, ele ainda não comprou. Eu falo, meu filho, compra a Mocotó, para eu ficar nova. Água, disse que água faz muito bem para a saúde, para você ficar mais jovem. A célula não envelhecer, para eu bebo água toda hora. Só não bebo quando estou viajando, para não ficar fazendo xixi em tudo que é lugar. Tudo bem aí, filha? Ó, o cara está dando certo para entrar, vai entrar. Mas faz tempo que ele está dando certo. Será que ele esqueceu que está na seta? Esqueceu. Gente, olha como é arborizado por aqui, olha. Está vendo que beleza? Aí, hoje, gente, porque assim, a gente que é pobre, a gente tem que encontrar meios de ficar bonita, que não gasta dinheiro, né, gente? Mocotó, ué. Porque as mulheres que têm dinheiro, vai gastar rios de dinheiro com creme, com botox, com plástico. A gente não pode, porque se eu pudesse, eu faria, claro, né? Porque eu não sou besta. Aí, eu faço o quê? Como Mocotó, bebo bastante água, dou muita risada, porque diz que faz bem. Outro rio, olha para isso. É, outro rio. Sujo, né? Mas é rio. É. Eita, olha. Tanto de ciclistas. É, vá para o canto. É, vá para o canto, né? Aqui é uma churrascaria. Olha, tem espaço kids, viu? Ó, se você quiser comer um churrasquinho e estiver com criança, você deixa a criança lá no espaço kids e vai comer. Né, não? Dá para ver lá em cima, lá? Olha a parte lá. Olha, gente, lá em cima. Eu acho que igual a gente não manda, né? Olha, tem uma parte lá em cima que parece um castelo, meu. Olha, atrás dessa placa, tá vendo? Bonito, né? Mas quando a gente entrar em Olinda vai ter alguma placa escrita Olinda, né? É, seja bem-vindo a Olinda. É, alguma coisa assim. Vai ser, por certeza. Nossa, é sítio histórico, olha, praias. Olha, gente, aqui tem um sítio histórico, hein? Exército Brasileiro, a gente... De novo? De novo. Tem bastante aqui. Aqui, Delegacia da Polícia. É Delegacia da Polícia Civil. E aqui uma pracinha. É, eu acho que aqui já é Olinda, porque olha aquelas ruas ali, que lindas ali, ó. Ai, gente, vai ter o bonito e dá para a gente tirar foto. Pena que não dá, né, amor? Porque se a gente... Não, porque é por causa do aeroporto, né? Isso, porque se a gente parar para tirar foto vai demorar e a gente não consegue mostrar, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai andar de carro. A gente vai acabar passando por ali, viu, amor? Ali tem um monte de casa ali. Então, assim, a gente não pode parar nem nos lugares. Mas a gente vai passar de carro só para vocês verem, mais ou menos. Ficar com vontade de conhecer, tá bom? Outra ponte? Outra ponte. Ali tem um monte de pontinhos. Aí, mercado, não sei o que lá. Ali era um mercador. Esse negócio azul, gente, parece que é um mercado antigo, tá? Isso aqui é matéria de construção e nem parece, né? É porque aproveitou os... É, aproveitou o prédio antigo, né? Para fazer. Bem, gente, aí a gente está na dúvida. Já estamos em Olinda ou não? Está, está... Quanto minutos? Está só nove. Pronto, tá bom. A gente encerra, porque eu acho que...